Israel prepara incursão terrestre no Líbano e isso é muito grave, vai lá. O chefe do exército de Israel disse hoje às tropas para estarem preparadas para uma possível invasão no Líbano. Em uma nota do exército do país, o tenente-general Herzl Halev afirmou o seguinte, vocês podem ouvir os aviões aqui, estamos atacando o dia todo, tanto para preparar o terreno para a possibilidade de sua entrada, quanto para continuar atingindo o Hezbollah. Não estamos parando, continuaremos atacando e prejudicando-os em todos os lugares. Para fazer isso, estamos nos preparando para o curso da manobra e a sensação é que suas botas militares entrarão em território inimigo. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou que o país continuará operando em território libanês. Ele disse, estamos desferindo golpes no Hezbollah que eles nunca imaginaram. Estamos fazendo isso com força e astúcia. Posso prometer uma coisa, não descansaremos até que as pessoas deslocadas no norte retornem para suas casas. Mas, com força e astúcia e mortes empenca, massacrando inocentes. E fazendo atos que têm um caráter terrorista, como aquele dos Pagers, etc. Sabendo que fazendo vai ter retaliação e resposta, e sabendo que tendo resposta, então vem a outra resposta e assim se entra numa escalada. O deslocamento no Líbano já atinge 90.530 pessoas. O alto comissariado da ONU para refugiados disse que milhares de pessoas seguiram para a Síria, que por sua vez ainda vive o caos e não tem condições de oferecer dignidade mínima para essa gente. Hoje pela manhã o Hezbollah fez um ataque contra o Centro Econômico Israel, Tel Aviv. O alvo seria o quartel-general da Mossad, Serviço Secreto Israelense. Não atingiu. O míssil foi abatido antes. Israel tem um sistema de defesa bastante eficiente, felizmente, para o bem da população de Israel, que os outros não têm. E Israel, em resposta, fez um novo bombardeio na capital e deixou três mortos. Só nesta quarta, 51 pessoas morreram e 223 ficaram feridas. É um massacre. Mais um. Alguma chance de Israel ouvir qualquer apelo de quem quer que seja? Não. O presidente Michel Temer, que é descendente de libaneses, criticou duramente a chão de Israel. Vamos para os negritos aí, meninos. Ele disse o seguinte, Reinaldo, este conflito está matando milhares de libaneses de um lado, milhares de palestinos de outro. E prejudica também os israelenses. Vi fotos de crianças despedaçadas no Líbano. É desesperador e horroroso. O mundo tem que dar um fim nisso. Sobre Netanyahu, ele disse o seguinte, quem está levando adiante é o Netanyahu, líder do governo de extrema direita de Israel. Para se manter no poder, ele leva adiante essas barbaridades. É preciso distinguir o povo judeu do governo Netanyahu. Sim, é preciso. Eu sempre faço essa distinção e o presidente está certíssimo nesse particular. O açougueiro Netanyahu está conduzindo a guerra de maneira a que ele possa se manter no poder, porque fora do poder ele sabe que ele vai para a cadeia. Lula critica as ações de Israel contra o Líbano. Ele concedeu uma entrevista coletiva. Nós vamos ver outros trechos ainda hoje, nesta quarta em Nova Iorque. E foi indagado sobre a situação do Líbano. Coloca aí, vamos lá. Nós estamos percebendo que 716 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do país de Al-Jazeera. Além daquilo que eu chamo de genocídio na faixa de Gaza. É importante lembrar que o primeiro-ministro Netanyahu, ele foi julgado pelo Tribunal Internacional que julgou Putin e ele está condenado da mesma forma do Putin. É importante lembrar que já foi feito várias discussões aqui no Conselho de Segurança da ONU. Várias tentativas de paz e de cessar-fogo foram aprovadas e que ele não cumpre. Simplesmente não cumpre. E por isso que nós estamos nessa briga de fortalecer a ONU como um instrumento que tem a força para tomar decisão e as coisas acontecerem. Eu, sinceramente, acho que os países que dão sustentação aos discursos do primeiro-ministro Netanyahu precisam começar a fazer um esforço maior para que esse genocídio pare. Porque nós estamos numa situação, de um lado, cuidando do planeta para ver se a gente tem melhor qualidade de vida, para ver se a gente reduz, sabe, o gás de efeito estufa, para ver se a gente diminui as queimadas, para ver se a gente preserva as florestas, para ver se a gente cuida da água. E de outro lado, os seres humanos se matando. Não tem, não tem nenhuma explicação. Olha, isso que o presidente disse, que o Netanyahu foi condenado no Tribunal Penal Internacional como Putin, é verdade. Foi mesmo. Agora, não há a menor chance, a gente ver, de Israel mudar de posição porque sabe que tem o apoio incondicional dos Estados Unidos. O discurso que o Biden fez na ONU é patético. E agora está aí, Israel arrasta o Líbano para a crise e vai arrastar o que for necessário. E o potencial disso é explosivo. Sim, porque também a ideia é levar a Irã para a guerra. E aí as coisas podem sair do controle. Tudo isso por Netanyahu? É preciso responder essa pergunta. É isso aí. É isso aí. Obrigado.